Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma receita do Khan? Hoje nós vamos fazer uma receita que eu tenho certeza que vocês vão gostar e é uma receita até vilã das dietas, viu? Porque quem faz uma dieta, sei se é do Khan, quem não conhece essa receita acaba saindo da dieta para comer chocolate, hein? E essa aqui vocês vão adorar, tem certeza. Nós vamos fazer brigadeiro de colher. Nossa gente, fala sério, que dieta que nos permite comer brigadeiro? É tudo. Para isso a gente vai precisar de 6 colheres de sopa de leite em pó desnatado, 1 colher de sopa de adoçante culinário, 1 colher de sopa de cacau sem açúcar e vamos precisar de uma água fervendo. Então eu fervi essa água e coloquei aqui para a gente fazer. Não vai precisar levar mais no fogo, ela é super prática, super fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar, vamos acompanhar. Primeiro nós vamos acrescentar todos os ingredientes sem ser a água, né? Vamos misturar então, para facilitar quando a gente colocar água. Eu misturei bastante, então ficou parecendo um achocolatado daqueles baratos, daqueles claros, tá vendo? E a gente vai começar a adicionar aos poucos a água quente. Então nós vamos pegar aqui, colocar 3 colheres de sopa para começar, e vamos misturar. Tem que ser aos poucos, para a gente ir vendo a consistência que ele vai ficando, para ir misturando bem. Vamos lá, vamos colocar mais água. Coloquei mais 4 colheres de sopa de água quente, vamos misturar. Mas é isso mesmo, viu gente? Vai colocando em casa, de pouquinho em pouquinho também, para não correr o risco de pôr mais água do que deveria. E aí, né, já viu? Já era a receita. Ele vai misturando mesmo aos poucos, tá vendo? Então essa quantidade de água que eu coloquei foi suficiente, eu coloquei 3 colheres primeiro, misturei, depois mais 4 colheres, e ele fica assim. Tá vendo? Bem massa de brigadeiro mesmo. Esse é o ponto que você tem que deixar a sua massa. Você pode deixar ela descansar um pouco, esfriar para você comer, né? Que como a gente colocou água quente, ele está quente, pode comer quente também. Eu vou deixar ela esfriar um pouquinho, que aí ela vai mudar um pouquinho da consistência, vai ficar mais durinha ainda, e mostro para vocês o resultado final. Esse é o resultado do nosso brigadeiro de colher. Ele rende 3 colheres de sopa, tá? Então você deixa ele descansar um pouquinho, porque ele pega uma consistência melhor. Vou mostrar para vocês, ele fica mais durinho. Ó. Se você deixar ele descansar mais, colocar na geladeira, dá até para você enrolar. Mas eu prefiro ele assim. Fica muito bom, gente. Dá sim para matar a vontade de comer. Doce, chocolate. Então mulher que às vezes fica louca querendo um chocolate, e muitas pessoas até acabam saindo da dieta, essa é uma ótima opção. Não saiam da dieta, procurem alternativas, procurem algo que possa substituir o normal, o tradicional. A Dukan te dá essa alternativa. Então, nada de comer algo fora da Dukan, hein? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um gostei para mim, para me ajudar na divulgação. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para receber todas as atualizações, todas as receitas. Eu agradeço muito por ter assistido. Um beijo e até o próximo. Tchau!